Bom dia. Bom dia Tocinho. Calma bebê, aí ó. Como é que tá? Como é que tá? Fica em casa, fica moçada. É assim, aqui ó. Segunda-feira é dia de pedir a testada. Olha lá, olha que prasta. Boa nada, vem aqui pegar. Boa nada, olha o irmãozão que ele tá namorando, filho. Acho que eu vou falar pro orquitário, trazer uma tilapa menor, viu? Vou falar pro bicho tá bruto, hein? Ah, encomendeu o peixe com ele agora em pouco, que fim de semana aí vai ser mais de uma tonelada. Avisar o senhor que fim de semana é mais de uma tonelada. Isso, mexeu o doce. E esse doce não tem sabor, tem que ficar mexendo nele. Tchau, obrigado. Olha o tamanho dessa... Olha aqui, entra sozinho. Olha isso aqui. Olha aí, ó. Calma. Olha que beleza, olha, olha. Não tem o que fazer. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.